Eu comecei a viver um mundo desconhecido e ao mesmo tempo desafiador, sabe? Interessante essa transição de ser pai. A gente começa a se questionar sobre tudo. Será que é o melhor momento? Será que estou preparado? Será que vou conseguir ajudar ele em tudo que precisar? Tem uma coisa que é engraçada. E é aquele momento em que você muda sua visão de mundo e realmente percebe que está pensando como um pai. Para onde eu olhava, eu começava a reparar. Em quantos casais passavam pelo mesmo momento? Quantas crianças? Quantas coisas feitas para esse universo? Você não consegue imaginar que a vida de uma outra pessoa possa fazer tanto sentido para você até viver esse momento? Será que ele vai ser feliz? Será que ele vai conseguir realizar seus sonhos? Agora, tudo o que eu mais quero é ver ele crescer bem. E vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. O que ele vai ser no futuro? Vai depender muito dos momentos que construímos juntos. Hoje. Eu vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. Eu vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. Eu vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. Eu vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. Eu vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. Eu vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. Eu vou fazer o melhor para não decepcionar meu filho. Obrigado.